Espere em Deus, ó minha alma Espere em Deus, com fé e calma Espere em Deus, espere em Deus Espere em Deus, e o verás Espere em Deus, lá das alturas Espere em Deus, que tudo vê Espere em Deus, que irás a curar Espere em Deus, até vencer Espere em Deus, ó minha alma Verás que vem, o teu Senhor Espere em Deus, que tenhas calma Espere em Deus, em teu Senhor Espere em Deus, lá das alturas Espere em Deus, que tudo vê Espere em Deus, que irás a curar Espere em Deus, até vencer Espere em Deus, lá das alturas Espere em Deus, que irás a curar Espere em Deus, até vencer Espere em Deus, aleluia Espere em Deus, até vencer Espere em Deus, que irás a curar 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 Ponha teu joelho no chão, meu irmão, e ore um pouquinho mais Ainda que inimigo tente, ele não aguenta e logo ele sai Tribulação e provação, são coisas que sofri demais Mas tudo entreguei a Cristo e confiando nele já não lembro mais Ponha teu joelho no chão, meu irmão, e ore um pouquinho mais Ainda que inimigo tente, ele não aguenta e logo ele sai Ponha teu joelho no chão, meu irmão, e ore um pouquinho mais Ainda que inimigo tente, ele não aguenta e logo ele sai Se é que pedi oração, tu mesmo é melhor orar Ponha teu rosto no chão, derrama tuas lágrimas e Deus te ouvirá Ponha teu joelho no chão, meu irmão, e ore um pouquinho mais Ainda que inimigo tente, ele não aguenta e logo ele sai Ponha teu joelho no chão, meu irmão, e ore um pouquinho mais Ainda que inimigo tente, ele não aguenta e logo ele sai Ponha teu joelho no chão, meu irmão, e ore um pouquinho mais Ainda que inimigo tente, ele não aguenta e logo ele sai Ainda que inimigo tente, ele não aguenta e logo ele sai Ainda que inimigo tente, ele não aguenta e logo ele sai Ainda que inimigo tente, ele não aguenta e logo ele sai Olá povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Para quem ainda não me conhece Está chegando hoje aí neste humilde canal Eu sou o irmão José Iris Quero dizer que é um prazer imenso receber a presença de todos vocês aí no meu canal Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de nós em nome de Jesus O louvor que eu acabei de cantar Ou melhor, o primeiro que eu cantei aí É Espere em Deus, do saudoso Jair Pires É atendendo o pedido do nosso querido irmão, do nosso amado irmão Francisco Bárbara Ele está em dúvida o que que fala no coro, né? Ele postou um comentário Irmão, eu quero saber o que fala no coro Eu acho que o irmão está em dúvida aqui, ó É Espere em Deus que irás à cura Tá, meu irmão? Eu acho que é aí que você está com dúvida Você estava, agora você tem mais dúvida, né? Espero que o irmão tenha gostado, tá? Obrigado pelo carinho E o meu querido irmão Roger de Limeira Um abraço pra você, irmão Roger Está sempre comentando aí, fico muito grato pelo teu carinho Limeira aqui pertinho de Cajamar Ele quer saber se o irmão Rossiades esse ano vai viajar ou não Se eu já estou me programando, tá? Sim, meu irmão, eu vou viajar sim, tá? Quero informar pra você aí e para os demais inscritos do meu canal Já recebi o aviso de férias Agora no mês que vem, setembro O irmão Rossiades está de férias Já vou mandar fazer manutenção na minha Ecosport, tá? Pra estar pegando estrada, se o nosso Deus assim permitir E aí, com certeza, vai surgir vídeos de viagens aí Pra gente estar assistindo Enquanto eu estiver viajando Depois que eu voltar de viagem e tudo mais Tá, irmão Roger? Se essa era a sua dúvida Estou esclarecendo, tá, meu irmão? Mês que vem, mês de setembro O irmão Rossiades está de férias Estarei pegando estrada rumo ao Nordeste Se o nosso Deus assim permitir, tá ok? Obrigado pelo carinho E o nosso querido irmão Jorge de Canoas Canoas é Rio Grande do Sul, né? Ele postou aqui um comentário pedindo louvor Posso ver o meu Deus Meu irmão, tem tantos louvores aí com esse título Será que é um que eu cantava nos anos 90? Que eu não sei a letra Que é mais ou menos assim, ó Não sei se é esse Espero que o irmão depois comente aí Se é ou não é esse aqui, ó No silêncio da noite No declínio do sol No raiá da aurora Eu compreendo o Senhor No cantar da gaivota Sua imensidão Vindaria os versos Desta linda canção Posso ver o meu Deus Posso ver o meu Deus Nos versos que eu escrevo Posso ver o meu Deus Posso ver o meu Deus Posso ver o meu Deus Em tudo que eu vejo Posso ver o meu Deus No sorriso da criança Nos jardins de flores No passado é esquecido Que um dia eu vivi Na penumbra da tarde No crepúsculo maior Algo estranho me invade E eu compreendo o Senhor E eu compreendo o Senhor Posso ver o meu Deus Posso ver o meu Deus Nos versos que eu escrevo Posso ver o meu Deus Posso ver o meu Deus Posso ver o meu Deus Em tudo que eu vejo Posso ver o meu Deus Em tudo que eu vejo Posso ver o meu Deus Em tudo que eu vejo Posso ver o meu Deus Será que é esse? Peço que o irmão esteja comentando aí, tá? Então este foi o vídeo Que Deus esteja sempre nos abençoando Mais e mais do que já somos abençoados Beijo no coração de todos vocês E até o próximo vídeo, se o nosso Deus assim permitir Não esqueçam de dar aquele joinha, pessoal Porque senão o YouTube não recomenda os meus vídeos Para os demais inscritos Combinado? Tamo junto Valeu